E aí meu povo, tudo bom com vocês? Acabou de vazar uma estratégia bugada pra você que gosta de trabalhar com banca baixa, turma. Eu já fiz meu depósito mínimo na plataforma nova, tá pessoal? Lembrando, se você quiser fazer um depósito a mais, fica à vontade que o resultado pode ser melhor, tá? E essa aqui é nova, povo, lançou faz algumas horas. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário pra vocês aqui do vídeo, porque hoje a gente vai fazer a graça. Hoje, turma, eu quero pegar a família, quero levar pro restaurante, pro shopping, cinema, enfim. Vamos lá, deixa eu apresentar pra vocês como que tá funcionando esse bug do Fortuny Tiger. Essa nova estratégia do Tigre, né pessoal? Esse novo método. Vamos começar aqui com 1,20 de bet. Vou começar com 1,20 de bet, turba ativado. A gente vai começar girando 5 vezes só pra gente iniciar e aquecer o nosso projeto, tá? 4, 5, não soltou nada. Vou desativar o turbo, vou descer a bet pra 0,40 centavos e vou girar mais 5 vezes, pessoal. Vamos com calma, com paciência, tá? Ó, já começamos bem. Soltou o grande ganho, vamos trabalhar com banca baixa, nada de valores altos, nada de valores absurdos e vamos trabalhar dessa maneira, pessoal. Vou ativar o turbo, betzinha de 0,80 centavos e vou girar 10 vezes. Pessoal, façam junto comigo. 10 giros com a bet de 0,80 centavos, tá? Isso é muito importante. Façam junto comigo. Conta até 10, tá? Pra você fazer com calma. Ó, 4, 5, não soltou. 6, 7, quase, pessoal. Vamos lá. 8, tá batendo a trave. 9, eita, eita, eita. Ó, essa carta tá pedindo pra soltar, mas deve tá com vergonha, pessoal. 10, não soltou nada, né? Olha o que eu vou fazer agora, pessoal. Isso aqui faz parte da estratégia. Vou desativar o turbo, vou colocar, turma, 4 de bet, 4 de bet e vou girar. Ó lá, ó lá, ó lá. Eu não tô falando pra vocês. Eu vou girar 5 vezes com a bet de 4. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. A gente tá indo bem. Trabalhar com banca baixa é dessa maneira, viu, turma? Tem que ter paciência, tá? Fazer direitinho pra você ter resultado, tá bom? Ó, 4 vezes. Já passou. Vou ativar o turbo. Betzinha de 8 e rodada automática de 10, pessoal. Ó, vamos torcer pra soltar alguma coisa boa aqui pra gente. Ai, Tigrão, solta essa carta, Tigrão. Vamos soltar essa carta aqui, meu querido. Quero pegar a família hoje, ó, levar pro shopping, pro cinema. Vamos ajudar a gente aí fazendo favor. Boa. Ótimo. Tá indo bem, tá indo bem, pessoal. Tá dando resultado. O que importa é que tá dando resultado, né? Soltar a carta que é bom ou nada, né, Tigrão? Mas, ó, se der grande ganho, pessoal, tá ótimo. Eu comecei com 30 de banca, né? Olha o resultado que eu tô aqui. Vou colocar 12 de bet, vou desativar o turbo e vou girar, pessoal. Vou girar dessa vez com o turbo desativado, ó. Boa. Dobramos a banca. Ótimo. A gente tá indo bem, pessoal. Tá indo bem. Trabalhando assim que é bom. Ó, 12 de bet, pessoal. Continua. Não para, tá? Continua. Vamos ficar até soltar um grande ganho. Soltou. Boa. Boa. Boa, meus queridos. Eu tô falando pra vocês que aqui não tem erro. A gente consegue sim ter resultado porque essa aqui é nova, tem poucos jogadores e poucos usuários e ela tá dando prioridade pra gente. Com 30 de banca que a gente começou, a gente vai encerrar esse vídeo, ó, com 609. Pessoal, não preciso falar mais nada, né? Aproveita, desfrutem que eu não sei até quando vai durar isso aqui, tá bom? Até a próxima, pessoal. Fui. 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 O que é isso?